Eu quero que cada pastor que está aqui hoje, cada irmão que está me ouvindo e que nos acompanha pela internet É muito importante que você saiba de uma coisa, o homem não nasce um monstro Porque todo homem foi feito o que? A imagem e o que? A semelhança de Deus Então pastor Balbino, se Deus fez o homem, bom, olhe bem para cá Está em Gênesis 1 e viu Deus que tudo era, bom, e se o homem é a coroa da criação Por que que esses aqui, os 10 homens mais cruéis do mundo se tornaram esses monstros? De quem é a culpa? Deus predestinou eles para serem isso? Não Filosofias, estudos, sistema, as filosofias diabólicas foram sendo introduzidas Ninguém nasce para ser monstro Vocês sabem que há filosofias diabólicas que vão poluindo a mente das pessoas E por que que eu quero falar sobre isso? Porque tem crente que se esquece que essas pessoas estão escravizadas Dentro de um sistema filosófico diabólico que precisa das nossas orações e da graça de Deus Essas pessoas não nasceram monstros meus irmãos E o maior problema é que tem crente que hoje Ataque essas pessoas que estão escravizadas Sem olhar para aquelas que são imagem e semelhança de Deus Olha o que eu coloco aqui Na cruz, o que foi que Jesus disse para os bandidos que estavam matando eles? Pai, perdoa-os Eles não sabem o que? Se você pegar Marcos 10, 21 O homem rico Que trocou Jesus pelas coisas do mundo Quando Jesus olhou para ele, Marcos diz assim E vendo Jesus Fez o que? O amor É fácil você ir para a internet e colocar Esse aí é bandido Esse aí é um pilantra Esse aí Pessoas que não tem Deus fazem isso Mas quem tem Deus não olha para um pilantra Olha para um coração que precisa ser amado Que precisa ser recuperado E eu vou dizer uma coisa aqui esta noite A igreja, boa parte dela Está caminhando na mesma direção do mundo Odiando as pessoas Atacando as pessoas Até nós pastores Eu vejo até nos grupos nossos aí Isso aí é um bandido Isso aí é um comunista Isso aí é um safado Quem tem o coração banhado pelo amor de Deus Chora pelas pessoas Quando vê alguém na droga Ele chora para Jesus libertar das drogas Quando vê alguém no crime Ele chora para Jesus libertá-la do crime Meu Deus Meu Deus Eu não sei o que está acontecendo conosco Meus irmãos Jesus que nos ensinou o amor Nós não estamos amando Você não foi chamado para ser juiz Você foi chamado para amar Hoje quando a gente vê um rico Aí a pessoa já chega Esse rico aí miserável Não vai para o céu Jesus é rico e avarelo Aí o Jesus olha para esse homem Que era rico Jesus amou ele Primeiro ele amou Quando você ama Primeiro você não bate Sabe por que tu bate? Porque tu não ama Quem ama não bate logo Quem ama quer salvar Quem ama quer recuperar É muito fácil a igreja orar Pelo um viciado Pelo um dependente químico Pastor Henrique sabe disso Que ele trabalhou aqui na igreja Mas quando ele me dizia Olha pastor lá no sinal A gente ora E ele pergunta Eu vou para onde? É muito fácil eu falar Na política do sistema É muito fácil eu atacar as pessoas Às vezes elas entraram Para aquele sistema Por uma filosofia diabólica Aí você vai Detona a pessoa Acaba a pessoa Mas se lembre que ela é a imagem de Deus Se lembre que ela tem um coração E que ela precisa de Deus Aleluia A Bíblia diz Olha para cá Deus prova o seu amor Para com Sendo nós o que? Eu pergunto Deus nos amou Porque nós éramos perfeitos? Deus nos amou Porque nós éramos bons? Ele nos amou Quando nós não valíamos nada Nada Aonde é que um crente Que o amor de Deus entrou nele Coração está chacoalhado Está cheio do amor de Deus Onde é que ele vai matar a gente? Aonde é que um crente Cheio do amor de Deus Vai pisar no teu pescoço? Aonde é que um líder Cheio do amor de Deus Quer te matar? E eu vou dizer uma coisa Irmã A igreja está cheia Sabe de que? De gente com Bíblia Doutorado em Bíblia É adoradores Adoradores levitas Está lá em Lucas 10 Passou O sacerdote O que o sacerdote fez? E o levita? Aí passou quem? Samaritano Samaritano Gordon Phil Faz uma comparação Ele disse que passou Primeiro Um pastor Presidente de uma convenção Isso é um exegeta E ele não deu nem as horas Passou o dirigente do culto Ele também não deu as horas Passou o maçom E disse Quem é que está ali? Porque os samaritano Para os judeus não valiam? Nada Olha o que Jesus faz É por isso que os judeus Irmãos Odiavam Jesus Porque Jesus E era na ferida Ele arrancava O cascão da ferida E botava limão Dentro da ferida Era assim Era para arder Quem tem crente que fica Pastor A gente tem que ter ética Ética para coisa Que não presta Não tem que ter não Tem que arrancar o cascão E botar limão e sal E aí para doer mais Bota metiolate dentro Os judeus Tudo aqui querendo ser Bonzinho Tudo perfeitinho Jesus disse Vocês aqui Tem sacerdote Vocês tem levita Mas nenhum presta Eu vou dizer O samaritano É melhor do que vocês dois Acabou ou não acabou? Acabou com eles Tem um Tem um cantor Que diz assim O olhar de Deus Não é igual O olhar do homem Né? Eita mensagem linda Ele diz assim Se o olhar de Deus Fosse igual O olhar do homem Eu não estaria aqui E você não estaria aí Ó Pelo olhar humano Eu estaria aqui Não É um neguinhozinho Vai desse aí Quem era para estar ali Era um fulano de tal Quem era para estar ali Era um dos olhão azul Era um brancão Pelo olhar do homem É assim E a igreja está desse jeito aí É em convenção É em liderança A gente olha pelo estado Pela pessoa Olha o filho do fulano de tal Pelo olhar do homem Tu não vai para lugar nenhum Tu só está aqui Porque o olhar de Deus Não é o olhar do homem Eita Deus Levanta a tua mão E adora Igreja e pastores A coisa que Deus mais ama É a um mil Tiago diz que Deus resiste Mas dá graça a quem? Olha para cá Não entre para cá Com o nariz empinado Pensando que tu é alguém Que Deus não está nem aí para tu Tem irmão que diz Ali está o pastor O presidente do Tirirical Orem por mim Meus irmãos Que eu não sou é nada E se eu pensar Que eu sou agora Basta só um cascudo de Deus Se ou não Eu não quero nem a unha dele Porque os magos disseram para faraó Manda esse Moisés E essa praga embora Porque isso aí é dedo de Deus Se só o dedo de Deus Acabou com o Egito Imagine a mão Por isso que a Bíblia diz Tio milha debaixo da potente Hein? Como é que diz? Tio? Então olha para cá Entre na igreja Tu pode ser rico Tu pode ser pobre Tu pode ser negro Tu pode ser banco Tu pode ser culto Tu pode ser Quem quiser Agora entre aqui dentro Com humildade Porque Deus dá graça Aí aqui a outra Vamos lá Jonas 4.11 Coloca aí O Jonas Aquele crente Que está na igreja E diz assim Olha para mim aqui Eu vou falar a verdade de Deus Estou de ir para vocês hoje É aquele crente Que está na igreja Eu não sei porque O pastor aceitou Aquele macumbeiro na igreja Eu não sei porque O pastor aceitou No culto Aquele político Eu não sei Cala Fica no teu lugar Tem muito crente Que é como o Jonas Quer entender o ministério dele Mas não entende o mistério de Deus E olha para cá O mistério de Deus Não é o teu O Jonas Olha aí O Jonas Deus mandou ele pregar Aonde Me ajuda aí Aonde foi Vamos lá Diga bem forte Aonde Deus mandou ele pregar E por que que Jonas Não quis ir para Nímeve Ele sabia que Deus é bom Mas ele sabia Que lá o povo não valia Pegava a gente Esfolava Tirava o couro Era Aí pegaram Tiraram o couro Esticava Pegava a cabeça de negro E cabeça de branco E aí enfiava em toco Aí quando a pessoa ia entrando em Nímeve Vixe Aqui não é lugar Eita Eu não quero entrar aqui Aí o Jonas Deus disse É para tu ir Aí o Jonas Não disse Eu vou deixar contigo Porque tu ama todo mundo Agora lá Na hora que eu chegar lá No lugar desse Aí pronto Mas Deus Olha irmão Os dinivitas Nunca oraram Para Deus mandar nada Deus disse Eu vou lá Aí Jonas Chega lá Tu prega Tu percorre a cidade Dá três dias Aí Jonas fugiu Deus ainda Manda buscar Aí ele corre na cidade Se converta Se converta Aí a Bíblia diz Que quando eles ouviram a mensagem Até o rei Até o rei Foi jejuar Até o jumento Até o cavalo Até o cachorro E aí quando eu lia Os jumentos Jejuaram o cachorro E eu não sabia Eu perguntei para uma professora minha Professora Rosângela de Hebraico Eu perguntei para ela Professora Eu não encontro no Hebraico Esse negócio aqui Como é que ele botou Jumento para Jejuar Se jumento é irracional Ela disse É simples Osiel Aí se você pegar o texto no Hebraico É jumento domesticado Jumento domesticado É que você leva ele Para a rua Para levar carga Para levar E naquele dia O dono não levou O jumento Por causa do jejum E aí deixou ele Dentro do cercado E também não botou palha para ele Aí foi o maior jejum Aí pronto Aí o Jonas Eu não sabia Olha aí Por isso que eu não queria vir Tu tens amor demais E aí pronto Irmão O Jonas Aí se deitou Debaixo de uma De uma arvorezinha A sombrazinha bateu Ele ficou tranquilo Aí Deus mandou um verme E o verme E o verme fez o que Vocês sabem o que Que acontece Eugênio Peterson Ele diz que Jônia é a figura De muitos crentes hoje Que não faz nada Mas quer sombra E quer que os outros Se acabem para lá Eu me pergunto Deus Por que que tu deixaste Na Bíblia Um livro que nem o de Jonas Não tem quase nada Para a gente aprender Com o Jonas Meus irmãos Ele foge da missão Ele quer um resgate Ele prega E é decepcionado Com a própria Pregação E o povo Se salvando E ele reclamando Como é que pode? Me diga O povo se salvando Tem muito crente na igreja Que Jesus está salvando Ele está falando mal É assim ou não é? Tem festa Ele está falando mal Tem construção Ele está dando pitaco É o Jonas Aí pronto O povo de Nini Alegre Eita Deus Maravilhoso E o Jonas lá E agora pronto Ele tira até a sombra Aí Deus disse Tu está reclamando De uma sombra Que tu não fez nada Tu não plantou nada E tu tens misericórdia De uma planta E eu que fiz o homem Eita glória a Deus As almas são minhas Eu não ia ter Piedade Misericórdia Olha aí meus irmãos E não hei de ter compaixão Da grande cidade Em questão Mais de 120 mil Eu vou dizer uma coisa Eu não sei para onde está Em nossa crença Deus não deseja Que o pior pecador Vá para o inferno Eu pergunto aqui Nós amamos o comunismo? Não Nós amamos a pessoa Que está iludida Dentro do Nós amamos A droga Nós amamos A pessoa que está Enfiada aonde Nós amamos A macumba Mas nós amamos Quem? O macumbeiro Nós amamos A pistolagem Mas nós amamos A pessoa que está lá dentro Cega pelo inimigo A Bíblia diz Ezequiel Coloca aí Só para cada crente Vê aqui 33 anos Marque na tua Bíblia Tu que gosta de falar Dos outros Tu que gosta de matar Os outros Coloca aí Diz-lhes Vivo Eu diz o Senhor Deus Que não tenho prazer Na morte do ímpio Na morte de quem? Do ímpio Olha aí Mas em que o ímpio Se converta do seu caminho E viva Olha Convertei-vos Convertei-vos Dos vossos maus caminhos Pois Por que razão Morrereis Ó casa de Israel E olha para cá Nós não temos que seguir Calvino nessa ideia É porque é o seguinte Esse aí foi destinado Para ser isso Aonde é que Deus Lá na eternidade Vai mandar alguém Para ser bandido Aonde é que Deus Lá É porque Deus Quer mostrar sabedoria Sabedoria com desgraça Olha para mim Aqui esta noite Deus ama o pior ímpio E deseja que ele se salve Na cruz do Calvário Jesus olha para o ladrão E diz hoje Tu estarás Comigo Aonde? E ele era Da bandidagem Ou não era? Jesus amou? Quem se arrepende De Jesus amar Agora deixa eu dizer uma coisa Olha para mim aqui Irmãos Por que que Deus Amou Nínive? Por que? Por que que Jesus Amou os pecadores Quando matavam ele? 1 João 4,8 Porque na natureza De Deus Não pode ter ódio Porque Deus é Amor E quem não ama Não conhece a Deus Quando você vê Crente cheio de ódio Querendo matar os outros Atacando os outros Querendo matar Essa pessoa Não tem a natureza de Deus Porque quem tem amor de Deus Deus ama Deus não fez inferno Para o pecador Deus fez o inferno Para o diabo E seus anjos Seus demônios Deus fez o céu Para todo homem O homem vai para o inferno Por que quer? Não porque Deus deseja Porque Deus ama Por isso que Jesus Chora pela humanidade Quantos de vocês Já choraram Por uma pessoa Que está nas drogas? Quantos de vocês Já choraram Por uma pessoa Que está envolvida Em filosofias diabólicas? Quantos de vocês? É fácil atacar? É fácil falar? Mas será se tu amas De verdade?